Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo, trabalho na loja Mustache Skate, muito prazer. Se você tá vendo esse vídeo, você tá no site da Mustache, beleza? Aqui atrás eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso showroom e dos produtos que estão disponíveis aí no site, tá? Aqui as camisetas da marca Xemicon, feita no tecido 30.1 penteado, muito legal, com a estampa feita em silk, não racha, muito bacana, vários personagens, bem legal. Aqui a gente tem as da marca Prision, que a gente vende bastante, feita no tecido menegote, com a gola canelada, muito legal. Vários modelos, uma mais legal que a outra, que também tá disponível aí em nosso site, tá? Olha esse aqui, ó, bem legal, que é um lançamento da Prision. Lembrando que a gente envia nossos produtos em 24 horas, todos com notas fiscais, todos os nossos produtos são originais, tá? E aqui a gente tá com, que é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais vende, tá? É as de beisebol, feita no viés, com tecido dry, muito legal, várias estampas também, bem legal, disponível em nossa loja, tá? Deixa eu ver se eu pego uma pra vocês verem aqui, ó, muito legal, cara, pensa numa camisa que tem um caimento top, é essa da Prision, beleza? Aqui a gente tem as peças de skate também, trunk, shape, roda, rolamento, enfim, a gente tá há mais de 10 anos no mercado. Aqui a gente tem alguns tênis no nosso showroom da marca Rocks, Mormai e Adidas, vários modelos bem legal, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui um, que eu acho bem legal, esse da Mormai aqui, ó, que é um lançamento muito legal, que é o Max S, muito top esse tênis, bem legalzinho, com preço bem bacana, tá disponível aí no nosso site, tá? Lembrando que a gente envia em 24 horas, comprou hoje, amanhã a gente já envia, beleza? Vários tênis, vários modelos, qualquer dúvida chama a gente aí no nosso WhatsApp, essa é a Mustache Skate e você está no nosso site, qualquer dúvida chama no WhatsApp que respondemos todas as perguntas, beleza? Tamo junto, qualquer dúvida na compra, sem problema, pode perguntar e pode comprar sem medo que a gente envia em 24 horas, beleza? Valeu galera, tamo junto, esse é só um pouquinho do nosso showroom, valeu!